O ginásio Rio Vermelho ficou pequeno para tanta gente. É o Mega Dance 2024, um evento de dança que aconteceu simultaneamente em todo o país. Grupos foram formados em bairros de Goiânia e cidades vizinhas, especialmente para essa competição. E cada torcida fez questão de mostrar a sua força. O Mega Dance é um projeto da força jovem universal e tem como foco valorizar e descobrir novos talentos na música, na dança e no teatro. Dezoito equipes passaram por esse palco mostrando originalidade, criatividade, sincronismo e muita arte. Superou a minha expectativa, esse evento trouxe para a juventude de Goiás uma motivação, alegria, aonde a gente pode ver no semblante dos jovens, não somente mais um evento, mas algo que vai proporcionar na vida deles uma mudança, uma transformação. E as equipes participantes mostraram a que veio. Durante o intervalo, teve teatro e uma palavra com o Bispo Freitas. Quando você usa o seu talento para Deus, isso é saudável. Depois da pausa, a competição continuou. E depois de tantas apresentações maravilhosas, sobrou para nós dar a nota para essa galera. Estou aqui com o Paulo Estulano. Está difícil hoje? Rapaz, está difícil. Se o ano passado estava difícil, esse ano está mais difícil ainda. Para a Claudiane, está fácil? Não, não está fácil. Está muito difícil, porque eu estou achando muito bons os trabalhos. A galera veio muito afinada. Sim, muito. E veio para ganhar, galera. Tem surpresa esse ano, Paulo? A gente já viu todas as apresentações e veio com surpresa. Tanto da primeira fase para a segunda fase, eles já deixaram a surpresa que a gente ficou com dificuldade de escolher qual grupo vai para frente, qual grupo vai ter que ficar. E agora a gente pode falar que vem a pior hora. Agora é assim, a melhor hora para alguns e a pior hora para outros. E para nós também, porque a gente vai ter que decidir agora quem serão os grandes vencedores. E o mais difícil é essa. É, essa hora é difícil. Escolher elas. Então nós três aqui vamos decidir agora... Ai, eu estou nervosa. Quem é a equipe? Qual será a equipe campeã 2024? E agora chegou o grande momento. Que rufem os tambores. Em primeiro lugar... Anápolis! E Anápolis é a grande campeã do Megadance 2024! O Megadance foi marcado por uma atmosfera eletrizante, coreografias incríveis e performances cheias de emoção. E além de tudo, foi um transformador de vidas. Nós vemos hoje muitos jovens perdidos nos vícios, nas drogas. Então um evento como esse é de suma importância. Todos os jovens aqui sendo ensinados e posso ter certeza, eventos melhores e maiores terão nas próximas vezes. A parecida está com a equipe aqui? Sim, a parecida toda parecida, junto e misturada aqui no Força Jovem. E nós temos a certeza que eventos como esse trazem alegria ao coração e trazem sustento ao coração e alegria de toda a juventude. Nós teremos o próximo, já vamos ter o Mega Help. Vai ser no mês de setembro e já está todo mundo convidado. Já monte sua equipe e procure a FJU da Igreja Universal. Todo sábado às 16 horas na Avenida Goiás, 1449 no centro. Mas em todos os tempos da Universal, toda semana tem o FJU, o evento onde se encontra o jovem para ouvir a palavra, para dançar. Tem o teatro, tem vários projetos para levar o jovem sempre que está em atividade com Deus. Sam involuntar Amor 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 Tchau, tchau.